Olá turminha, tudo bem? Espero que estejam todos bem e ansiosos para a aula de hoje. A aula de hoje nós iremos fazer correções das atividades, aquelas atividades que vocês buscaram na escola, as atividades de língua portuguesa do primeiro ano. Mas antes eu quero que vocês escutem uma história. Vamos lá? A história chama... A história do alfabeto. Num lugar tão distante existia uma família muito grande e unida, a família do alfabeto. Eles moravam num castelo encantado da fada rosa. Eles viviam felizes, brincavam muito. Um dia, a fada azul do castelo dos números resolveu convidar as letras para uma festa. Mas a fada rosa não deixou. Ela não deixou porque ia chover, choveu muito forte. Aí, então, as consoantes ficaram muito nervosas. Aí, algumas saíram escondidas e foram à festa. E as outras ficaram. Quem ficou foi as vogais. Elas ficaram. Elas não desobedeceram a fada rosa. As consoantes, quando voltavam da festa, caiu uma tempestade. Uma tempestade muito forte, com raios, trovões. E um raio caiu bem em cima da letra H. E ela ficou muda. E as outras consoantes ficaram todas assustadas. Ao chegar no castelo, elas levaram uma bronca da fada rosa. E um castelo. Ó, a partir de hoje, nunca mais vocês vão ter som próprio. Sempre que vocês saírem, vocês vão estar acompanhadas de uma vogal. Só assim vocês vão ter som. E é assim que surgiu as vogais e as consoantes. Que juntas formam suas famílias. Suas famílias são as sílabas. Então, para a gente escrever palavrinhas, nós precisamos de consoantes com vogais para dar som. Vocês gostaram da história? Então, o que eu quero que vocês saibam? Que o nosso alfabeto, eu vou voltar a falar para vocês, que ele é composto por 26 letras. Tá? Consoantes e vogais. E as consoantes, junto com as vogais, elas formam as sílabas. E as sílabas são o que dão o som para se escrever as palavrinhas. E hoje nós vamos começar com as correções das atividades. Vamos lá? Ó, a primeira atividade foi para vocês identificarem e pintarem as letras dos nomes de vocês. Aqui nós temos o nosso alfabeto, as 26 letras, sendo que três dessas letras nós utilizamos mais para nome e para escrita em inglês. Que é o K, o W e o Y. Então, gente, vocês iriam pintar as letras do seu nome. Se eu fosse pintar a letra do meu nome, Patrícia. Patrícia. Ó, aqui. Patrícia. Pa. A família da letra P. Consoante com vogal me dando som. Patrícia. Certo? E depois nós temos aqui, para recortar e formar o maior número de palavras e depois escrever cada uma delas no seu caderno. Vamos lá. Vamos aqui ver, nós temos a sílaba SÁ. Eu posso juntar o SÁ com o A que forma uma palavra? Sim. O que eu vou conseguir formar? O SÁ com o B. O SÁ com o B. SÁ B. SÁ B. Formei outra palavra. SÁ B. SÁ com o PÓ. SÁ PÓ. E SÁ com o BÃO. SÁ BÃO. Aqui eu consegui formar uma, duas, três, quatro palavrinhas. Quatro palavrinhas, cada uma com duas sílabas. SÁ, LÁ. SÁ B. SÁ O. SÁ BÃO. Presta atenção, ó. Quantas vezes a gente abre a boca para falar SÁ LA? SÁ LÁ. Duas vezes. Então, duas sílabas. Só que se eu olhar bem aqui dentro dessa flor, eu consigo mais uma palavra. Olha aqui. SÁ CÓ LÁ. SÁ CÓ LÁ. Uma palavrinha com três sílabas. Quantas vezes eu abro a boca para falar SÁ CÓ LÁ? SÁ CÓ LÁ. Nós formamos uma, duas, três, quatro, cinco palavras. Nós vamos para a segunda flor. A segunda flor. BÓ é a sílaba central. BÓ. BÓ com A. BÓ. LÁ. BÓ com MÉ. BÓ. MÉ. BÓ com A. BÓ. 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 UÁ. BÓ com T. BÓ. T. BÓ. 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 conseguimos essa palavra aqui, boa, quantas vezes vocês vão abrir a boca para falar boa, boa, vamos ver quantas vezes, ó, bola, duas vezes, bo, né, duas vezes, boa, boa, duas vezes, bote, boca, duas vezes, vamos ver se a gente consegue formar uma palavrinha com três sílabas, vamos ver, aqui, não, aqui nós não vamos conseguir, então, nós vamos passar para a próxima atividade, vamos lá, escreva a sequência correta do alfabeto e depois faça um lindo colorido, vamos lá, aqui nós temos a, depois da letra A, vem a letra, depois da letra A, vem a letra B, depois eu venho a letra C, aí eu tenho D, E, F, depois da letra F, G, depois eu tenho H, I, J, e aqui, K, L, N, N, O, P, Q, R, S, T, U, V, W, X, Y, e o Z, nosso alfabeto, composto de 26 letras, e aqui, lembrando, nós temos Y, Y, X e W, que nós utilizamos mais para nomes e para escrita em inglês. E agora, aqui, eu tenho uma cantiga, essa cantiga é carneirinho, carneirão, 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 neirão, olha para o céu, olha para o chão, para o chão, para o chão, manda o rei, nosso senhor, 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 para todos se levantarem. Nós vamos no texto coloreir todas as palavras que terminam em ÃO. ÃO. Vamos lá? Carneirinho. Carneirinho. Carneirão. Nós vamos coloreir carneirão. Carneirão. Depois eu tenho neirão, neirão. Olha para o céu, olha para o chão. Manda o rei, nosso senhor, para todos se levantarem. As palavrinhas da cantilha que nós iremos coloreir é carneirão. Carneirão, neirão e chão. Todas terminadas com ÃO. Eu vou ligar cada palavra correspondente ao desenho. Quando eu falo carneirinho, você imagina o quê? Um carneirinho bem pequenininho, né? E carneirão. Um carneirão grandão. Então, nós vamos ligar carneirão e carneirinho. Carneirão e carneirinho. Agora, nós vamos contar quantas letras há em cada palavra. Vamos lá? A primeira palavra que eu tenho é carneirinho. Car-meirinho. E depois eu tenho car-meirão. Quando eu falo letras, são cada uma delas. Eu estou falando letras. Então, vamos contar. Um, dois, três, quatro, cinco, seis, sete, oito, nove, dez, onze. Carneirinho tem onze letras. E carneirão? Um, dois, três, quatro, cinco, seis, sete, oito, nove letras. Agora, eu pergunto para vocês. Vamos olhar aqui. Carneirinho e carneirão. Qual dessas palavras é maior? Nós sabemos que carneirinho tem onze letras e carneirão nove. Então, a maior é carneirinho, porque tem onze letras. Nós vamos escrever o nome de cada figura. Nós vamos consultar o banco de palavras. Nós temos aqui um banco de palavras. Eu tenho pião, mamão, tubarão, pão, macarrão e botão. Observem essas palavras aqui. Vamos procurar uma semelhança. Por que elas estão parecidas? Que todas terminam em... ÃO. Todas terminam em... ÃO. A primeira figura, eu tenho um pão. Depois, eu tenho o mamão. Depois, pião. E esse aqui embaixo, o tubarão. Botão. E por último, macarrão. Aqui. Certo? Nós vamos passar para a próxima. Dessas figuras aqui, pão, mamão, pião, tubarão, botão e macarrão. Nós vamos escrever uma frase. Uma frase. Como que eu escrevo uma frase? Quando eu vou escrever uma frase, no comecinho dele, eu sempre uso uma letra, ó, grande. E eu vou pensar o que eu quero escrever. Eu vou escolher uma dessas figuras. Aqui, eu vou escolher o mamão. Vamos lá. Nossa, o que é que tem do mamão? O mamão, eu posso falar que o mamão é verde. O mamão é amarelo. O mamão é gostoso. Eu gosto de mamão. Então, nós vamos escrever. Eu gosto de mamão. Eu. Ó. E sempre lembrando do espacinho de uma palavra para a outra. Nós vamos falar, ó. Eu. Dei uma pausa. Agora, gosto. Gosto. De. Ma. Mamão. Ó. Vamos ver. Eu. Gosto. De. Mamão. Vamos contar, ó. Eu. Gosto. De. Mamão. Quantas palavrinhas eu escrevi para formar essa frase? Eu. Gosto. De. Mamão. Uma. Duas. Três. Quatro. Então, ó. São quatro palavras. E sempre o espacinho de uma palavrinha para a outra. Agora, e no final da minha frase, sempre tem, eu não posso esquecer de colocar uma coisa muito importante, que é o ponto, né? Nosso pontinho, ó. Eu gosto de mamão. Formei a minha frase. Vocês podem escolher qualquer uma dessas figuras e formar a frase de vocês. E nós vamos para agora. Eu vou ler para vocês um bilhete. Sabe aqui um bilhete? Para que que o bilhete serve? O bilhete, ele é um texto que nós deixamos um recado pequeno. Ele serve para dar um recado. Um recado pequeno, um recado rápido para alguma pessoa. Mamãe, fui ao supermercado. Eu estou deixando um recado para a mamãe. Esse recado é um bilhete. Aqui, eu vou ler para vocês um bilhete, ó. Mamãe, ligaram da padaria. O pão já está saindo do forno. Quando eu for buscar, não se esqueça da minha bala. Volto já. Beijos. Carolina. Aí, eu pergunto para vocês, quem escreveu o bilhete? Vamos voltar lá no bilhete para a gente ver quem escreveu o bilhete? Ó. Quem escreveu o bilhete? Ó. Carolina. Nós vamos marcar um X em C. 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 Não é isso que você pode pedir para a mamãe trazer? Pão, balinhas ou leite? BA-LINHAS. Nós vamos fazer um X em B-LINHAS. Aqui. B-LINHAS. Se você pudesse ir até a padaria O que você gostaria de comprar? Faça uma lista nas linhas abaixo Então, se você fosse na padaria O que você gostaria de comprar? Pediu para você fazer uma lista Vocês sabem o que é uma lista? A lista também é um texto Um texto que nos ajuda a organizar A nos organizar melhor Eu vou ao supermercado, eu preciso de leite, água Eu anoto tudo no papelzinho para poder não esquecer Isso é uma lista Eu chego na sala de aula e quero saber Primeiro dia de aula, eu quero saber onde é a minha sala Eu vou aonde? Procurar meu nome Aquele papelzinho que fica na professora ou na porta da sala É uma lista também Ela serve para nos organizar, para ajudar a nos organizar melhor E aqui, ele pediu para você fazer uma lista Se você pudesse ir na padaria Vamos pensar em quatro produtos que tem na padaria Bem gostosos que a gente gosta Eu gosto de pão de queijo Pão de queijo Ó Leite E orgurte E bolo Ó, minha lista foi na padaria Eu vou na padaria e preciso comprar pão de queijo Leite, iorgurte e bolo Agora vocês também tentem fazer a lista de vocês E aí nós temos uma tirinha Uma tirinha Ó Pernas de aranha Pernas de aranha Língua de sapo Asas de morcego É, 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 é Está pronta Hum, o cheiro está tão bom Que de sobremesa O que tem? Ó, aqui Nós estamos vendo, ó A bruxinha fazendo algo diferente A Magali e tudo ali, ó Se mexer o cheiro, tá? Com água na boca Agora, junto da sua família Vamos fazer uma receita Uma receita Vocês conhecem uma receita? Vocês já viram alguém da família preparando algo? Lembra de uma receita? A receita também é um tipo de texto E um texto que nos ajuda a preparar o alimento E quando eu pego uma receita Tem duas coisas que são principais Ela precisa ter os ingredientes E o modo de preparar Então nós vamos fazer uma receita aqui Vamos fazer uma receita rápida Que é de salada de frutas E eu sei que todo mundo gosta Ó Eu coloco O título da minha receita Que é salada De frutas Primeiro passo Eu não posso esquecer Que para fazer uma receita Tem que ter os Ingredientes Ingredientes Ó Os ingredientes Vamos colocar Para fazer uma salada de fruta Eu preciso de Fruta Então Banana Maçã Mamã Mamã E laranja Pronto E o próximo passo É o Modo de preparo O modo que eu vou Preparar A minha salada de fruta Ó Modo de preparo Pique As frutas E misture Pronto E pode servir Então aqui Está a minha receita Salada de fruta Não esquecendo Que para fazer uma receita A gente tem que colocar Os ingredientes E o modo de Preparo Que é o modo Como que eu vou Fazer Vou preparar A receita E aqui Nós vamos Formar Mais palavras Só que Essas palavras São Enigmáticas Vamos lá Vou explicar Para vocês Como que nós vamos Formar Essas palavras Eu tenho a figura Aqui Nesse quadradinho Eu tenho Esse desenho Aí eu vou Lá no desenho No quadradinho D E procuro Qual que é a sílaba Que está A sílaba Desse desenho É a sílaba Sá No outro quadradinho Esse desenho Tipo de um sol É o Pó Formei a minha primeira Palavra Dá certo com a imagem? Sá Pó Isso mesmo Aqui Eu tenho Essa estrela Que é K E essa outra Estrela Que é Má Cã Má Deu certo? Consigo com a imagem? Embaixo Eu tenho Essa estrela Vamos lá Na sílaba Tó Aqui Sílaba Má E aqui Essa ferradura Tem Qual a palavra Que eu formei? Tó Má Tê Do outro lado Nós temos Nós temos Esse desenho Que é o Gá Essa estrela Que é o Tó Gá Gato Gato Consoante Só de língua De língua portuguesa Dez fantasmas Dez fantasmas Que me acham Super legal Dez Dez Come Assez Nove Come rocambole Oito Come biscoito Sete Masca um Chitrete Seis Parece Imitam Imitam O chinês Cinco Aperta o cinto Quatro Assustam O gato Três Jogam Chagreis Dois Fazem Arroz Um Comem Atum E não Sobrou Mais Nenhum Então Aqui Estão Os Números E os Números Nós utilizamos Eles No nosso Dia a dia Nós utilizamos Sempre Para saber A nossa Cidade O número Da nossa Casa A nossa Data de Aniversário Então O número De um Telefone Sempre Nós utilizamos O número Sempre E hoje Nós vamos fazer As correções De matemática Tá Ó A primeira Atividade Quantos ovos Eu botei Vamos ajudar A galinha A colocar A quantidade De ovos Em cada Ninho Vamos lá O primeiro Ninho Eu tenho Quantos ovos Vamos contar Um Dois Eu vou colocar O número Dois No segundo Ninho Um Dois Três Quatro Quatro ovos Vamos colocar O número Quatro Um Dois Três Quatro Cinco Cinco ovos Vamos colocar O número Cinco Oito Dois Três Quatro Cinco Seis Sete Oito Nove Dez ovos Número dez Quantos ovos Eu tenho aqui? Um Ovo Vamos colocar Número Um Um Dois Três Quatro Cinco Seis Sete Oito ovos Oito Oito ovos Um Dois Três Quatro Cinco Seis Ovos Um Dois Três Quatro Cinco Seis Sete Ovos E o último Três Ovos Certo? Vamos passar Para o próximo Ó Aqui nós temos Quatro situações Problemas Nós vamos contar Quantos lápis Há nas caixas Vamos lá Primeira caixa Um Um Dois Três Quatro Cinco Seis Sete Oito Nove Dez Onze Doze Treze Quatorze Quinze Dezesseis Dezessete Dezoito Dezenove Vinte Quanto eu vou colocar aqui na resposta? Só o número vinte? Não Vou colocar Ó Vinte Lápis No problema número um Vamos no problema número dois Ó O gato vai comer seis sarginhas Quantas vão ficar? Então Para ficar mais fácil Eu vou riscar seis sarginhas Vamos riscar seis sarginhas Uma Duas Três Quatro Cinco Seis Risque em seis sarginhas E vamos contar quantas ficaram? Um Dois Três Quatro Cinco Seis Sete Oito Nove Dez Ficaram dez sarginhas Para ficar mais fácil para vocês Vocês vão fazer um risquinho Em seis sarginhas Porque ele comeu essas seis sarginhas E o restante vocês vão contar E colocar quantos ficaram Que foram Dez Sardinhas Nós vamos colocar nesse R Significa resposta Tá? No número três Quantas flores tem a Mariana? Nós vamos contar Flor por flor Ó Um Dois Três Quatro Cinco Seis Sete Oito Nove Dez Onze Doze Treze Quatro Quinze Dezesseis Dezessete Dezoito Dezenove Flores A Mariana tem Dezenove Flores Flores E no número quatro Quantos lápis tem os dois meninos? Nós vamos contar os lápis dos dois meninos Tudo junto Ó Um Dois Três Quatro Cinco Seis Sete Oito Nove Dez Onze Doze Treze Quatorze Quinze Dezesseis Dezessete Dezoito Dezenove Vinte 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 Um Vinte Dois Vinte Três Vinte Quatro Vinte Cinco Lápis Aí vocês corrigem com de vocês que vocês já fizeram Nós vamos passar Daqui havia três carneirinhos olhando para o céu Vamos fazer aqui ó A tia não sabe desenhar carneirinho né Então Nós vamos fazer aqui Vamos imaginar que isso aqui é um carneirinho Havia três carneirinhos olhando para o céu Três carneirinhos olhando para o céu Um Foi embora Um Foi embora Quantos carneirinhos Quantos carneirinhos ficaram? Mostre como você descobriu E complete a resposta abaixo Havia três carneirinhos Havia três carneirinhos Um Foi embora Quantos ficaram? Dois Nós vamos colocar Dois carneirinhos Ficaram dois carneirinhos olhando para o céu Aí como vocês descobriram desenho Desenho os três carneirinhos como a tia fez aqui E isso que um Tá? Aí vocês vão colocar a resposta Aqui vocês vão ligar os pontos para descobrir qual animal E tem que escrever o nome do animal Nós vamos ligar do número um Na sequência numérica certinho Um Dois Três Lá no quatro Cinco Seis Sete Oito Nove Dez Onze Doze Treze Quatorze Quinze Dezesseis Dezessete Dezoito Dezenove Vinte Vinte Um Vinte e dois Vinte e três Vinte e quatro Do um ao vinte e quatro Na sequência numérica certinho Um atrás do outro Na crescente Do menor para o maior E qual animal que vocês vão descobrir? Ele é o que? Ele é um Le 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 Eu tenho o número Um E dois Qual vem depois? Número Três Eu tenho quatro Eu tenho cinco Seis Depois do seis Vem o número Sete Tenho oito Nove E dez Depois do número dez Onze Doze Treze Quatorze Quinze Dezesseis Dezessete Dezoito Dezenove Vinte 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 Dois Vinte Três Vinte Quatro Vinte Cinco Vinte Seis Vinte Sete Vinte Oito Vinte Nove Trinta Nós Nós tivemos De um A Trinta E aqui Nós vamos falar Do gráfico Vocês já ouviram Falar do gráfico Vocês sabem O que é um gráfico Para que que ele serve Ó Aqui Nós temos um gráfico Das frutas Prediletas Dos meninos Do primeiro ano Eu gosto Muito de manga Bem geladinha Melancia Em alta Frutas Prediletas Dos alunos Do primeiro ano Vamos identificar As frutas Nós temos Banana Laranja Maçã Uva Melancia Hum Vamos olhar Bem esse gráfico Ó Estamos falando Que a melancia Está em alta Qual que é a fruta Predileta Dos alunos Qual que é A mais votada A melancia Nós vamos olhar Lá no gráfico E ver Qual que tem Mais voto Qual que está Lá em cima Melancia Por que? Porque aqui Nós No ar no gráfico Nós temos Um desenho Para cada Um quadradinho Para cada fruta E nós vamos Contar Cada quadradinho Cada quadradinho Nós vamos colocar A quantidade Embaixo Então Olha aqui A banana Vamos contar As quadradinhas Eu tenho Um, dois, três, quatro Então, quatro alunos Gostam de banana Um, dois, três, quatro Cinco Cinco alunos Gostam de Laranja Um, dois, três, quatro Quatro de maçã Um, dois Dois de uva Um, dois, três, quatro Cinco Seis de melancia Cada quadradinho Desse Representa O voto De cada aluno Tá Então Aqui nós temos A banana A laranja A maçã A outra melancia A fruta Que os alunos Mais votaram Foi A melancia Porque olha aqui Olha o quadradinho Da melancia Então Quantos alunos Fomos seis alunos Que votaram Na melancia Um, dois, três, quatro Cinco, seis Então a fruta Mais votada Foi A melancia A preferida Dos alunos A menos votaram Aqueles menos Gostaram Aqui tem Menos quadradinho Menos aluno Um, dois Foi a Uva Uva E nós vamos contar A quantidade De cada frutinho E escrever Vamos lá E a Tia Errou Falando que Isso aqui Era uma laranja Porque é uma Manga Tá gente Então vamos Um, dois, três, quatro Eu tenho Quatro Bananas Quatro Alunos Que gostam De banana Um, dois, três, quatro Cinco alunos Gostam de Manga Um, dois, três, quatro Gostam de Maçã Dois De uva E seis De melancia Tá vendo? Pra isso que o gráfico serve Pra ajudar a gente a organizar As coisas aqui São muitas frutas E gostos diferentes Então o gráfico Ele ajudou a organizar O gosto Dos sabores Das frutas De cada um A preferência De cada aluno E nós agora Vamos ajudar O morceguinho A resolver As sentenças Matemáticas Essas sentenças Matemáticas Gente A tia sempre Gosta Que tenham Em mão Ou palitinho De picolé Ou palitinho De fósforo Ou pedrinha Ou podem fazer risquinho Do jeito que vocês acharem Mais fácil É uma bolinha De papel O que vocês tiverem Tá gente Canudinho Aqui Como eu não dou Esse palitinho Eu vou fazer Os pauzinhos No quadro A primeira sentença Eu tenho Sete Menos Um Esse sinalzinho aqui A gente sabe Que ele Todo mundo fala Menos Menos Perder O nome dele É Subtração Tá Subtração Sempre que alguém Falar subtração Você já sabe Que é o sinalzinho Todo mundo fala Menos Que eu estou Perdendo Né Que eu estou Diminuindo Então sete Menos um Vamos lá Um Dois Três Quatro Cinco Seis Sete Tenho sete Pauzinhos Eu perdi Eu dei Eu tenho Só pensar Nas frutas Eu tenho sete Melancias Eu dei Uma Para a Paula Quantas Quantas Melancias Eu fiquei Um Dois Três Quatro Cinco Seis Melancias Então eu sei Que sete Menos um É igual a Seis Depois nós temos Quatro Menos Zero Um Quatro Menos zero Quatro Maçãs Eu não dei Nenhum Para ninguém Porque eu sei Que o zero Eu não vou dar nada Eu não vou perder Ele é vazio Então quatro Menos zero Eu vou continuar com Quatro Depois eu tenho Quatro Menos Dois Uma Duas Três Quatro Maçãs Dei duas Eu fiquei com Duas Maçãs Depois nós temos Dez Menos um Ixi Dez é muito Né Dez Melancia Um Dois Três Quatro Cinco Seis Sete Oito Nove Dez Eu dei Uma Só uma Fiquei com Um Dois Três Quatro Cinco Seis Sete Oito Nove Nove Melancinhas Agora nós vamos Vamos parar De dar Vamos comer Essas frutas Nós temos Nove Menos Dois Nove Uvas Chupei Duas Um Dois Três Quatro Cinco Seis Sete Oito Nove Menos Cinco Ó Quem não gosta de fazer o pauzinho que confunde porque risca faz a bolinha ó Uma Duas Que vocês acharem melhor Oito menos três Oito menos três Um Dois Três Quatro Cinco Seis Sete Oito Perdi três Fiquei com um Dois Três Quatro Cinco Depois nós temos sete menos sete Ó Uma Duas Três Quatro Cinco Seis Sete Tenho sete Sete Mangas Eu chupei todas as sete mangas Ó Com quantas que eu fiquei? Zero Aqui eu tenho dez Menos Dois Um Dois Três Quatro Cinco Seis Sete Oito Nove Dez Dois Um Dois Três Quatro Cinco Seis Sete Oito Sete Menos Zero Mesma coisa aqui do quatro menos zero Ó Sete menos zero Sete Dez Menos Cinco Um Dois Três Quatro Cinco Seis Sete Oito Nove Dez Um Dois Três Quatro Cinco Fiquei com um Dois Três Quatro Cinco Agora eu vou apagar aqui Senão eu não vou conseguir ver Três Menos Zero Eu já sei que Todo número Por zero É ele mesmo Né? Então três Dez Menos Quatro Um Dois Três Quatro Cinco Seis Sete Oito Nove Dez Um Dois Três Quatro Um Dois Três Quatro Cinco Seis Dois Menos Zero Dois Cinco Menos Quatro Ó Um Dois Três Quatro Cinco Um Dois Três Quatro Fiquei com Um Nove Menos Cinco Um Dois Três Quatro Cinco Seis Sete Oito Nove Vou riscar Cinco Um Dois Três Quatro Cinco Ó Um Dois Três Quatro Prontinho Tá? Então aqui nós fizemos todas as nossas subtrações Todas as pontinhas de menos E aqui nós vamos observar essa reta numérica Só observem ela Ó Nós temos do zero a dez E nós vamos completar Depois do zero vem qual número? Número Um Né? Então nós vamos colocar aqui na reta o número um Aí eu tenho o número dois Número três Depois do três eu tenho quatro E o cinco Depois eu tenho o número seis Depois do seis vem o número sete Número oito Depois do oito vem o número nove E por último o número dez Essa é a primeira reta Vocês vão completar os números que estão faltando Na segunda reta Vamos ver quais são os números que estão faltando Zero Um Tá faltando dois E três Tenho quatro e cinco Está faltando seis Sete Depois oito Nove E por último tenho o número dez E agora nós vamos completar Com os números que vêm depois Tá? Depois do quatorze Vêm quais números? Vamos lá? Vamos lembrar? Pode olhar lá naquela tabelinha do começo que nós completamos Os numerais de zero a trinta Qualquer dúvida vocês podem voltar lá e olhar Tenho o número quatorze Depois do quatorze eu vou colocar Quinze Dezesseis Tenho o número dezenove Depois do número dezenove eu vou colocar Vinte E vinte Um Eu tenho o número vinte e oito Depois do número vinte e oito eu vou colocar Vinte e nove Trinta Esses São os números que vêm depois Esses números que estão pedindo aqui Qualquer dúvida Volta lá naquela atividade Daquela tabela que nós É Que nós enumeramos Colocamos Completamos De zero Até trinta Aí vocês podem ir lá e olhar Procure o número quatorze lá e olhe os números que vêm depois Olhe o número dezenove Que os números que vêm depois? E aqui nós vamos fazer o contrário Agora nós vamos colocar os números que vêm antes Ó Dezoito Dezessete Antes do dezessete Quem vem? Dezen Seis Daí esse Pra não confundir Dezesseis Aqui Eu tenho vinte Antes do vinte Vem o dezenove Antes do dezenove Vem o dezoito Então eu vou colocar Dezoito Dezenove Vinte e sete Antes do vinte e sete Eu tenho o vinte e seis Antes do vinte e seis Eu tenho o vinte e cinco Vou colocar vinte e cinco E vinte e seis Fica certinho E agora nós vamos colocar Os números que estão no Meio Tá? Eu tenho doze E depois do doze Quem vem? O número treze Ele fica no meio Fica entre O doze O treze Fica entre o doze E o quatorze Então eu vou colocar o treze Aqui no meio Vinte e oito Depois do vinte e oito Vem o Vinte e nove E depois o trinta Então o vinte e nove Ele fica entre Ó No meio do vinte e oito Com o trinta E nós terminamos Espero que tenham gostado Um beijo Fiquem com Deus E até a próxima E até a próxima